Vamos agora começar o nosso tour por Mato Grosso do Sul. Já vamos direto para a capital, o Campo Grande, com Gerson Vassou. Tá aí, ó. Ó o padrão. É esse o padrão, dona Mari, verdade. É esse o padrão desse garoto aqui, ó. Gerson Vassou, esportista, de bem com a vida. Não é mesmo, seu Gerson Vassou? Olha lá, brilho no olhar. Ô, Gerson, hoje é dia do arqueólogo. Vamos falar um pouco da arqueologia aqui no Mato Grosso do Sul? É isso mesmo, Sainal. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Voltou muito animado nas férias, hein? Como sempre, vão te ver. Mais uma vez, vão te ver de volta aqui, tá? Falando, então, sobre a arqueologia aqui no estado. Vamos falar primeiro um pouquinho do arqueólogo. O arqueólogo, ele é um profissional que tem como objetivo estudar as culturas e as sociedades do passado com o mundo de evidências materiais encontradas em sítios arqueológicos. Já os sítios arqueológicos são locais com vestígios de ocupação humana reconhecidos pelo ICRAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora, trazendo esses dados para a gente, de acordo com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, Mato Grosso do Sul tem atualmente 803 sítios arqueológicos cadastrados. A cidade com maior quantidade de sítios é por um par com 361. Já o Rio Grande possui 38 sítios reconhecidos pelo IPHAN. E nosso estado conta ainda com a capital da arte rupestre, o município de Altinópolis, que é celeiro de belezas naturais, em que explica também registros de civilizações que vivem há mais de 10 mil anos naquela região. Entre os principais atrativos da cidade, encontram-se pinturas rupestres, grutas e também grandes paisagens. Durante também a pesquisa da Arqueologia aqui em Mato Grosso do Sul, eu conversei com a diretora de popularização da Ciência da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e que também é doutora em Arqueologia Pré-Histórica, a professora Lia Brambina. E ela disse aí muito sobre as histórias aqui do estado. Eu vou trazer aqui algumas informações para vocês. De acordo com ela, Mato Grosso do Sul tem plantações arqueológicas de 12.400 anos atrás, lá em Chacadão do Sul. Tem também plantações de 10 mil anos atrás, lá em Aquidauana, de 8.230 anos também, lá em Ladário, e também com 10.700 anos em Alto Gófilo. Então, muitas informações de arqueologia aqui. E nós temos um local aqui, Zé, em Mato Grosso do Sul, que reúne um pouquinho da arqueologia do estado. Pode ser muito difícil de conseguir visitar todos esses vídeos arqueológicos que tem no estado, mas nós temos o Museu da Arqueologia da UFMS, que fica aqui em Campo Grande, no Memorial da Cultura. Por lá, há de 300 exemplares, que revelam muito sobre a história do nosso estado. Então, também fica aqui o convite para vocês, Zé Espreso Aguas, se quiserem saber mais um pouquinho da história do nosso estado, venham até Campo Grande, visitem o Museu da Arqueologia. Fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E a visitação, então, está aberta para turistas conhecerem um pouquinho mais a história do nosso estado. Esse é só um exemplo do ponto da patologia de Mato Grosso do Sul, sabe?